Consagração do aposento, dentro do círculo infinito da divina presença que me envolve inteiramente, afirmo, há uma só presença aqui, é a da harmonia, que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Quem quer que aqui entre, sentirá as vibrações da divina harmonia, há uma só presença aqui, é a do amor, Deus é amor que envolve todos os seres num só sentimento de unidade, este recinto está cheio da presença do amor, no amor eu vivo, me movo e existo, quem quer que aqui entre, sentirá a pura e santa presença do amor, há uma só presença aqui, é a da verdade, tudo o que aqui existe, tudo o que aqui se fala, tudo o que aqui se pensa, é a expressão da verdade, quem quer que aqui entre, sentirá a presença da verdade. Há uma só presença aqui, há uma só presença aqui, é a da justiça, a justiça reina neste recinto, todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados pela justiça, quem quer que aqui entre, sentirá a presença da justiça, há uma só presença aqui, é a presença de Deus, o bem, nenhum mal pode entrar aqui, não há mal em Deus, Deus, o bem reside aqui, quem quer que aqui entre, sentirá a presença divina do bem, há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a vida, Deus é a vida essencial de todos os seres, é a saúde do corpo e da mente, quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da vida e da saúde, há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a prosperidade, Deus é prosperidade, pois Ele faz tudo crescer e prosperar, Deus se expressa na prosperidade de tudo o que aqui é empreendido em seu nome, quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da prosperidade e da abundância, pelo símbolo exotérico das asas divinas, estou em vibração harmoniosa com as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria, a presença da divina sabedoria manifesta-se aqui, a presença da alegria divina é profundamente sentida por todos os que aqui penetram, na mais perfeita comunhão entre o meu eu inferior e o meu eu superior, que é Deus em mim, consagro este recinto à perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em mim e em todos os seres, as vibrações do meu pensamento são forças de Deus em mim, que aqui ficam armazenadas e daqui se irradiam para todos os seres, constituindo este lugar no centro de emissão e recepção de tudo quanto é bom, alegre e próspero. Agradeço-te, ó Deus, porque este recinto está cheio da tua presença. Agradeço-te porque vivo e me movo por ti. Agradeço-te porque vivo em tua vida verdade, verdade, saúde, prosperidade, paz, sabedoria, alegria e amor. Agradeço-te porque todos que entrarem aqui sentirão a tua presença. Agradeço-te porque estou em harmonia, amor, verdade e justiça com todos os seres. Amém. Amém.